Uma sessão mexida com decisões judiciais, mas o senhor acredita no resultado dessas eleições? Dessa eleição, perdão. Se não acreditasse, não estaria aqui, né? É um empenho de equipe, de propostas. Se não fosse assim, seria muito difícil a gente estar de bem com os anseios da proposta. O senhor acha que terão muito mais discussões? Como é que serão os trabalhos na sua avaliação, a partir de agora, até o final do mandato do atual presidente Alexandre? As discussões têm que existir. Agora tem que prevalecer o direito. É isso que nós estamos trabalhando, é para que prevaleça o direito. Obrigado.